Item 9, processo, fara 8.500, 23, 77, 2015, 83. Reajuste da área 9 de 2015 da Companhia de Eletricidade do Amapá, a partir de 30 de novembro de 2015. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Aqui é outra distribuidora no norte do país, no caso a CEA. E a CEA, que é a Companhia de Eletricidade do Amapá, ela atende 187 mil unidades consumidoras, e esse atendimento proporciona uma receita anual à empresa de 372 milhões de reais. E no processo de 2014, a CEA teve sua tarifa reajustada, em média, em menos 8%, sendo 11% referente ao reajuste econômico e menos 19% relativo a componências financeiras, conforme a resolução homologatória 1848. A CEA, contudo, teve a deliberação do seu reajuste tarifário anual de 2014, suspensa. Por quê? Porque nos termos da resolução 1827, a empresa estava inadimplente com os encargos intrasetoriais à época, e situação essa que foi regularizada somente em 22 de janeiro deste ano. E assim, no processo tarifário de 2015, a SGT, pela nota técnica 312, datada de 20 de novembro, processou os cálculos do processo tarifário atual. E ainda em 20 de novembro, esses cálculos foram encaminhados tanto para o Conselho de Consumidores, foram encaminhadas planilhas com o cálculo da revisão tarifária, conforme dispõe, atendendo o comando da resolução 652 de 2015, que aprovou a revisão do PRORET. É o relatório, e cabe salientar, senhores diretores, que a empresa, como estava inadimplente no processo de 2014, está inadimplente em cinco itens no processo de 2015. O primeiro item de inadimplência foi registrado pela Petrobras, uma inadimplência de 63 milhões de reais, que diz respeito à energia elétrica contratada de forma regular ou livre da concessionária e promissionária de energia elétrica. Ou seja, está devendo 63 milhões de reais para a Petrobras. O segundo item de inadimplência é com a Câmara de Comercialização de Energia, a energia elétrica adquirida no mercado de curto prazo, uma inadimplência de 11 milhões de reais. Terceiro item de inadimplência, inadimplência com furnas, energia elétrica contratada de forma regular ou livre por concessionária, ou seja, contratada de furnas, inadimplência de 7 milhões e 800 mil reais. O quarto item de inadimplência foi registrado por uma transmissora, a STN, uma inadimplência de 12 mil e 800 reais. E a terceira inadimplência, de encargo de uso de transmissão, registrado pela Eletronorte, uma inadimplência de 143 reais. Então, o somatório dessas inadimplências impediria hoje, de acordo com o comando legal, de acordo com o artigo 10º da Lei 8.631, o julgamento do processo. Entretanto, ao exemplo do que aconteceu com o Estado do Acre, o mix da distribuidora, de aquisição da distribuidora, da CEA, ele cai significativamente. E quando é feito o processo tarifário, as tarifas reduzem. Então, como a inadimplência, o comando da lei, se a empresa está inadimplente, ela não pode praticar o reajuste tarifário, é uma penalização para o acionista da empresa, que não pode praticar tarifas mais altas. No caso da CEA, o que nós vamos verificar é uma redução da tarifa, ou seja, é um ganho para o consumidor. Então, o comando de penalização, ele não se pratica nesse caso. Então, diante disso, mesmo inadimplente, como o resultado é uma redução tarifária, a gente encaminha para que o processo tarifário seja deliberado ao relatório. Já, a procuradoria já se pronunciou. Está de acordo com o encaminhamento também. Até apareceu na procuradoria nesse sentido, que quando há redução a gente pode avançar. Então, passo a leitura da fundamentação. Então, no caso do reajuste tarifário da CEA, o resultado que a ANEL apresenta é uma redução tarifária média de 10,29%. E como é que se compõe essa redução? Uma redução de 8,41% para a tarifa de alta tensão, consumidor industrial, e uma redução de 10,75% para o consumidor de baixa tensão, onde está localizado o grupo residencial. E como pontuei, consultado o cadastro de inadimplentes administrado pela SAF, verifica-se que a CEA encontra-se inadimplente em cinco itens, e já pontuei os itens. Então, como o reajuste calculado implica em redução de tarifa, entende-se que não havia ópice a avançar na prática do reajuste. Então, o efeito médio de 10,29%, ele assim se compõe. E aqui eu já vou direto para a tabela 2, abaixo do parágrafo 15. Como é que nós chegamos ao efeito médio? Primeiro, no que diz respeito a parcelar, é uma redução de 16,43%. Então, há uma... E essa redução, ela é significativa em função da aquisição de energia. Então, primeiro, encargo setorial. O encargo setorial, na participação do reajuste, ele responde por 3,27%. Mas, pontualmente, não há um aumento no encargo setorial de 365%, capitaneado pela taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, por taxa do ONS, e uma redução na questão do P&D. Então, a taxa de fiscalização com a participação no reajuste, mesmo com aumento de 96,81%, responde por 0,07%. A conta de desenvolvimento energético, a CDE, o uso é 3,27%. E depois, a CDE do decreto 79,45% responde por 0,05%. P&D negativo, no 0,12%, o que contribui para um encargo setorial, então, com participação no reajuste, de 3,27%. O custo de transmissão é um aumento de 1,61%. E aqui vem o grande decisor aqui do processo tarifário, que é o custo de aquisição de energia, com a redução, com participação no reajuste, de 17,55%. Combinado com um aumento de parcela B de 2,31%, isso conduz a um índice de reajuste tarifário econômico de menos 10,35%. E quando a gente vai avaliar o financeiro, então, está sendo retirado da tarifa para os próximos 12 meses, 16%, ou seja, a gente precisa recolher menos de 16% no período dos 12 meses, e daquele período que a gente já recolheu, também foi praticamente igual, 16%. Então, a combinação do processo econômico com os financeiros faz com que o efeito médio percebido pelo consumidor seja de menos 10%. E o custo da parcela A, ele é significativo no processo da CEIA. A exemplo do que aconteceu no que julgamos com a CERON, foi relatado pelo doutor Tiago, o custo da parcela A representa quase 72% na estrutura de custo da concessionária. E como tivemos uma redução significativa desse custo, então, isso representou uma redução de 12 pontos percentuais na composição do índice de reajuste. O valor dos encargos subiu 365%, em comparação com os valores do IRT 2014, mas representa 3,27%. E desses encargos, destaca-se a inclusão dos valores da CDE, com efeito a ser percebido pelos consumidores de 3,31, em razão do início recolhimento da CDE, em virtude da interligação da empresa ao sistema interligado nacional, de acordo com o artigo 5º do decreto 7891 de 2013. E ao se considerar que o despacho 2411 atestou a plena interligação do sistema do Amapá a partir de 1º de agosto, está sendo fixada a cota anual de CDE para a CEA de praticamente 12 milhões de reais, que corresponde à aplicação do custo unitário de 11,66 reais no megawatt hora, ao mercado de referência de 1,042 mil megawatts hora. A cota anual deve então ser paga em 2,10 a partir da competência de dezembro de 2015. E o custo de compra de energia sofreu uma variação significativa, redução de 23%, e isso contribuiu para uma redução tarifária de 17,55%. E esse decréscimo decorre sobretudo da interligação da empresa ao sistema interligado nacional, que aconteceu desde 1º de agosto. Isso ocasionou o fim de um contrato bilateral com a Eletronorte, um contrato que era valorado a CR médio, praticamente a 278 reais, e também a redução do montante de geração própria, ambos precificados a CR médio. E esses contratos foram substituídos por contrato de leilão, ou seja, eram contratos valorados a 278, foram substituídos para contratos variando em torno de 200 reais. Isso a gente pode observar do gráfico 2, e eu chamo a atenção já para a tabela 3. Então vejam, o contrato bilateral, que era um contrato feito com a Eletronorte, no montante de praticamente toda a carga da empresa, 1.283.000 MWh, que ele existia em 2014, como ocorreu a interligação em agosto, esse contrato foi zerado. E esse contrato era valorado a 186, e no atual processo seria valorado a 278. Então ia ter um aumento expressivo, mas em função da interligação da empresa, ele foi zerado. A gente vê que a interligação, além de toda a robustez técnica que confere ao estado do Amapá, fruto de trazer a segurança do sistema interligado nacional para aquele estado, no fornecimento da energia, na qualidade da energia, também teve consequências financeiras. Ou seja, um contrato que seria demasiadamente elevado, ele foi zerado, substituído por outros contratos de valores inferiores. Então, sobressai aqui a substituição de boa parte desse contrato, que para ter valor presente, a gente estaria comparando com 278 reais, 1.200.000, praticamente 500 ou 600 mil foi substituído por contrato de cota, valorado a 35,82 reais. E depois também, tivemos o contrato do Norte, dos empreendimentos estruturantes do Norte, mas muito pequena a monta, apenas 27.000 megawatts hora, ou seja, um valor de 111. E o que fica também expressivo é o contrato de energia nova alternativa, que teve um aumento de 20% em quantidade, e é um contrato que é valorado a 92,80 reais. E também foi acrescido os contratos de leilões que entraram. Então, a CCR disponibilidade, a 187 reais, CCR por quantidade, a 201 reais. E esses contratos substituíram o contrato existente que, se assim o estivesse, teria valorado a 278 reais. Então, essa conjunção de fatores fez com que o mix de aquisição de energia da empresa caísse de 178 para 145 reais por megawatt hora, o que, num reajuste como um todo, ainda prevaleceu via a isso de baixa redução das tarifas. E aqui, a exemplo das outras duas que julgamos hoje, tanto como Seron, tanto como Eletroacre, a empresa está sobrecontratada, um montante de 296 mil megawatts hora, a mais do que o seu mercado. E aí, eu, de novo, peço à SGT que, nos próximos processos, traga o quanto isso significa em relação ao atendimento ao mercado. Se está acima, abaixo, qual que fica o percentual de sobrecontratação para a gente ter uma melhor dimensão aqui na análise. Bom, então, enquanto as perdas regulatórias na distribuição são identificadas a cada revisão tarifária, as perdas da rede básica, elas são estimadas todos os anos em cada processo tarifário. E em razão da interligação plena ao sistema interligado nacional, do Amapá desde 1º de agosto, conforme observando nesse voto, utilizou-se como valor regulatório para essas perdas na rede básica a média de setembro de 2014 e agosto de 2015, que resultou num percentual de 0,72%, conforme valores contabilizados pela CCE. E pelo fato de a CCE ainda não ter firmado com a União, o contrato de concessão e distribuição de energia elétrica. Por sinal, nós já recomendamos ao Ministério que prorrogasse o contrato. E me parece que ontem foi já estabelecido pelo Ministério a portaria chamando, convocando a CCE para a assinatura desse contrato. Então, a CCE agora vai ter um contrato de concessão. Isso tudo nos termos da Lei 8987, 3 de fevereiro de 1995. Então, a distribuidora nunca passou por uma realização de processo de revisão terifária, o que impossibilita a aplicação de metodologias próprias constantes do PRORET para a definição dos limites regulatórios de perdas. E a gente conviveu com esse cenário com duas distribuidoras, com a CCE e com a CER. Então, no caso da CER, a ANEL entende que a concessão é inviável e recomendou que o Ministério não fizesse contrato de concessão próprio com a CER, e aí tem que se analisar a união dessa empresa com alguma outra área de concessão. E no caso da CER, a gente recomendou que se firmasse contrato de concessão e regularizando todo esse período em que a empresa não tem contrato de concessão. E na instrução do processo tarifário 2010 da CER, foi verificada a evolução do nível de perdas reais da distribuidora desde 2006, tendo sido constatado que naquele último ano tarifário, de novembro de 2009 a outubro de 2010, ocorreu o menor nível de perdas reais entre os cinco anos analisados, de 34,20% sobre a energia injetada, o que vale dizer que é 12% para as perdas técnicas e 43,47% para perdas não técnicas para o mercado de baixa tensão. Esse foi o percentual regulatório de perdas na distribuição adotada no reajuste tarifário 2010 da CER, o qual vem sendo mantido em todos os seus reajustes tarifários desde então e, portanto, de 2010 até 2014. No processo administrativo citado, que instruiu o termo de intimação 01-2005, aberto para tratar exclusivamente da crítica à situação econômico-financeira da CEA, foi elaborado estudo especial pela antiga SRE, hoje SGT, atendendo a recomendação do diretor-geral Daniel, formulado em fevereiro de 2013, para calcular nova parcela B e trajetória de perda técnica e não técnica para a CEA, visando ao estabelecimento de novas tarifas de equilíbrio. E esse estudo resultou na nota técnica 424, de 2013, de 12 de setembro, cujas conclusões e resumo foram as seguintes. Uma parcela B com base de novembro de 2012 indicava R$ 77.316.000,00. Uma trajetória regulatória de perdas conforme o quadro, ou seja, em 2015, para a perda técnica, 11,50%, e para a perda não técnica, uma trajetória de melhoria, que iniciou em 2012 com 41,54%, que é um indicador altíssimo, chegando em 2015 com 34%. E na deliberação do processo reajuste tarifário de 2013 da CEA, a diretoria colegiada Daniel acatou, então, a proposição do diretor-relator no sentido de considerar provisoriamente o valor da parcela B resultante do estudo objeto à nota técnica da SREA 424. E também foi instaurada a audiência pública, que teve o número 125 de 2013, objetivando colher subsídios para aprovar em definitivo o índice provisório do reajuste anual da CEA, com eficácia a partir de 30 de novembro de 2013. E pelo despacho 448 de 2014, a diretoria decidiu, então, tornar definitivo o resultado do reajuste tarifário de 2013 da CEA, destacando no voto que fundamentou a decisão que não houve contribuição na audiência pública 125. Embora o estudo consolidado na nota técnica 424 tenha apresentado conclusão tanto sobre a parcela B quanto sobre as perdas regulatórias, em atendimento ao que foi solicitado inicialmente por esse colegiado, percebe-se que no processo tarifário da CEA 2013 adotou-se apenas o novo valor da parcela B. Ao se considerar que a nota técnica 424, na sua integralidade, já foi disponibilizada em audiência pública, não tendo sido objeto de qualquer crítica ou contribuição por parte do interessado, entende-se que o nível de perdas técnicas e não técnicas proposto naquele estudo deve também ser adotado no cálculo tarifário da CEA. Assim, dada a conveniência e oportunidade da medida e em benefício da modificidade tarifária, propõe-se a consideração nesse processo tarifário de 2015 da CEA dos percentuais de perdas de R$ 11,50 da energia injetada para a perda técnica e de perdas não técnicas de 34% sobre o mercado de baixa tensão, conforme pontua a nota técnica 424. O custo da parcela B representa 28,15% do custo da concessionária e seu incremento corresponde a 2,31% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Então, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre novembro de 2014 e outubro de 2015 com GPM de 10,09%. E os gráficos, então, apresentam a composição da receita com os 100 tributos. A gente chama a atenção do gráfico 4, cujo custo da energia é o mais representativo, 57,3%. A distribuição de energia responde por 24,6%. E aí os tributos com 12,5%, encargos setoriais com 4% e transmissão com 1,6%. Passo aqui também a questão do financeiro, que está na tabela 34, ou seja, ela apresenta a consideração dos valores do componente financeiro, uma participação de menos 16,39%. E a SGT destacou, na nota técnica 312, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da sede menos 10% e que isso contribui para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos oito anos bem abaixo da variação inflacionária. O GPM variou 65,3%, o IPCA 63,1% e a gente observa o gráfico, ou seja, ele sai do patamar de 199% lá em 2007, que assim foi até 2013, porque a empresa estava em inadimplente, não podia praticar processo tarifário, para o valor que agora se propõe, que é 272,61%. Estava sendo praticado 301,11%, então com essa redução na aquisição de energia permitiu com que a tarifa do consumidor residencial fosse reduzida. O que são os principais pontos? Vale ponderar só aqui sobre a CDE, que é essa subvenção para os descontos tarifários, ou seja, para a implementação da política pública, que agora é rateada com todo o mercado nacional. Isso vai implicar o pagamento da Eletrobras à CEA, no período entre novembro de 15 e outubro de 16, de R$ 79.343,00. Esse valor já inclui os ajustes em relação ao processo passado. Bom, diante do exposto do que consta no processo 48500-002377, de 2015, dígito de 83, voto pela emissão da resolução homologatória, com uma minuta anexas, a fim de homologar o reajuste da CEA, a vigorar a partir de 30 de novembro, que conduz a um efeito médio a ser percebido de menos 10,29%, sendo menos 8,41% para os consumidores de alta tensão e menos 10,75% para os consumidores de baixa tensão. Fixar a tarifa de uso e a tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual de transmissão das dígitos, homologar a CDE referente ao período subsequente, com competência de dezembro de 15, e homologar também o valor da CDE a ser repassado pela Atrobras, de modo a custear os descontos retirados da estrutura, no valor de R$ 70.343,00, e também homologar o valor mensal a ser repassado pela Atrobras, a distribuidora referente ao equilíbrio e redução das tarifas da concessionária de distribuição, no valor de R$ 5.546.254,00. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela homologação do índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia de eletricidade do Amapá, CEIA, a partir de 30 de novembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 10,29%, sendo menos 8,41% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 10,75% para os conectados em baixa tensão e demais condições do voto relator.